A casa tá uma zona, porque ontem uma festa eu dei Com meus amigos e agora pra limpar eu me lasquei Cadê? Todo mundo sumiu Tá tudo bem que eu limpo tudo sozinho Tô dessa zona, minha mãe nem imagina se ela soubesse Eu ia apanhar demais Não acredito Filho eu cheguei, que bagunça de cê fez Já tentei correr, tentei correr Já sabia que não tinha o que fazer Eu apanhei Tô de castigo agora, por um dia E nesse castigo não posso sair daqui Até parece que eu fui parar na cadeia O quê? E agora cadê aqueles meus amigos? Me abandonaram, por isso tô aqui sozinho Eu achei que gostassem de mim Eu sempre acreditei em vocês, é em vocês Nunca duvidei, não duvidei Nunca iríamos abandonar você É de seu ser Somos amigos desde sempre pra sempre Para todos sempre Pode contar com a gente Conta com a gente Sempre seus amigos vai tá com você No que deve ter Somos amigos desde sempre Pra sempre Para todos sempre Pode contar com a gente Conta com a gente Sempre seus amigos vai tá com você No que deve ter Geral tá de castigo agora Não acredito Eu sempre acreditei em vocês É em vocês Nunca duvidei, não duvidei Nunca iríamos abandonar você É de seu ser Somos amigos desde sempre Pra sempre Para todos sempre Pode contar com a gente Conta com a gente Tchau